Então vamos para mais uma aula, vamos observar o tema da aula de hoje, praticar a escrita, analisar o texto, usar a linguagem formal. Eu sou a professora Elcia e desde já deixo meu pedido para que você se inscreva no nosso canal e apoie o nosso trabalho. É preciso entender o conceito de análise linguística para se escrever de maneira consistente e com sentido. Consiste a análise linguística na ação prática do professor e do aluno conjuntamente na decomposição como processo de uso em uma determinada língua com o objetivo de compreender seus traços distintivos, funcionamento e significado da língua em uso. Essas são as palavras de Geraldine, de 1984, que fala em aprender a língua materna de modo a trabalhar a leitura, a produção de textos escrita, essa produção de textos escrita e a análise linguística. Se pode manipular a língua, explica Geraldine. O uso da intervenção pela linguagem realiza transformações nos mais diversos contextos sociais. A análise linguística é o trabalho realizado pelo próprio autor sobre a funcionalidade, sobre a funcionalidade de suas escolhas e os efeitos de sentido que cada escolha desencadeia. Escrita e leitura são atos individuais. Cada pessoa que se encontra na escola, em cima fundamental, meio de superior, é um leitor e um escritor em potencial. Compreender que o trabalho intelectual com o uso da linguagem requer a análise linguística é o primeiro passo para a leitura, escrita e oralidade com sentido. A relação entre análise linguística e gramática com leitura, escrita e oralidade é de competência do leitor e do escritor. A prática da escrita, ela se dá a partir de uma construção de sentido. Veja que a partir da publicação da Base Nacional Comune Curricular, BNCC, o ensino do uso da língua portuguesa, por exemplo, leitura e escrita, deve ser feito por meio da análise linguística, que está lá textualmente. Embora sejam orientações para os ensinos estudos infantil, fundamental e médio, é possível aplicar a metodologia com trabalhos de escrita em outros níveis de ensino. Aspectos a serem observados no texto. A autora Lívia Suassuna publicou o artigo científico o ensino de análise linguística por estagiários da licenciatura em letras. Ela explica o uso da análise linguística na prática, um texto recente de 2020 que vale a pena ser consultado. O professor e aluno devem ser capazes de observar os problemas no texto produzido no que se refere ao argumento, vocabulário, formalidade do gênero. Assim, ele está observando aspectos discursivos. Perceber se o texto tem coesão, coerência, modalizadores, operadores argumentativos, ambiguidades, intertextualidade, processo de referenciação. São aspectos textuais. Composição do gênero proposta para a escritoralidade do texto e estruturação de parágrafos. Aspectos estruturais. Normativos, ortografia, concordância verbal nominal, sujeito, predicado, complemento, regência e vícios da linguagem. São os aspectos normativos. Então, para fazer a análise da linguística do seu texto, é necessário que você releia o texto depois de escrito, observando, além dos aspectos, contextualização social e interlocução, organização do texto oral e escrito, gênero do discurso, seleção lexical, mecanismo de textualização, regras gramaticais, situação de uso da língua e atribuir sentido ao texto oral ou escrito. Quem faz essa atribuição de sentido? Você, que é o autor do texto. O uso da língua contém o caráter sociocultural e histórico, o lugar da gramática e seu estudo na produção textual, a construção do sentido na escrita e na oralidade. Então, o papel da gramática é bastante interessante. Por quê? Porque o estudo tradicional da gramática revelou sua atividade mecânica de reconhecimento e manipulação de estruturas fora do contexto. O trabalho de questões gramaticais a partir do texto possibilita a percepção prática e intuitiva do leitor escritor e a observação da gramática em uso e em funcionamento. Vamos observar como isso acontece? Análise linguística. Elabore dois quadrinhos para a tirinha, mantendo a coerência do texto e a estrutura sintática escolhida pelo autor. Então, veja, este é um exemplo de estudo da linguagem em uso. Primeiro, apresenta-se a tirinha de Laerte sem os espaços sem canos. Então, vamos ver a tirinha da maneira original, que é da seguinte forma. Na TV, homossexuais continuam sendo caricaturais e ridículos. Nas ruas, travestis continuam sendo alvo de ataques e assassinatos. Nas famílias, jovens continuam sob repressão, tendo que esconder seu desejo. Afinal, o que tanto de ameaça machista? É só a ideia de que isso pode mudar? Dessa forma, eu aumeti os dois espaços em brancos, porque eu estou aqui, no primeiro momento, apresentando a tirinha no original. Mas, no segundo momento, propõe a elaboração de mais dois quadrinhos, que são esses que estão aí em branco. O desafio é manter a coerência do texto e a estrutura sintática escolhida pelo autor. No terceiro momento, depois que você fizer a sua produção textual, A atividade é agora a de análise. É para você analisar os seus textos da primeira, a tirinha da segunda, se perguntando se houve coerência e manutenção da estrutura sintática empregada pelo autor Laer. Agora é com você. Espero a sua resposta, o seu comentário sobre o que você colocaria em cada uma dessas tirinhas, e se você realmente conseguiu alcançar uma elaboração que manteve a coerência do texto e a estrutura sintática escolhida pelo autor. Estarei atenta para observar os comentários e fazer também a minha contribuição a partir da sua participação efetiva aqui em nosso canal. Ative o sininho para saber quando nós colocamos novos vídeos. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final e aí boa produção escrita para vocês. Muito obrigada.